Madison Souza teve o primeiro contato com as drogas aos 21 anos. Nesse período a minha vida foi se acabando, perdi meus amigos, perdi tudo. A chegar ao ponto mesmo, chegar ao fundo do poço. Aí foi quando eu falei com minha mãe que eu queria realmente mudar. Depois de mais de 10 anos de dependência, decidiu procurar ajuda. E há um ano e quatro meses, realiza tratamento. Hoje o jovem participa da aula inaugural dos cursos de cozinheiro e auxiliar de cozinha. Promovido pela Fazenda da Paz em parceria com a Fundação Uau Ferrais. Eu faço curso de cozinha industrial, né? É uma área que está muito grande, está muito aberta no mercado. E eu já gosto de cozinhar, né? Aí eu me identifiquei muito. Aí para mim fica mais fácil ainda. O projeto Construindo o Saber beneficia cerca de 90 internos e familiares. E busca tornar acessível a formação profissional. Esses cursos são cursos que vão ser realizados num espaço apropriado, onde eles vão ter a vivência efetivamente e ao final da formação estarão aptos a atuarem profissionalmente. Célio Barbosa explica que a oferta dos cursos foi pensada devido à demanda em Teresina. Mas todos aqui vão sair preparados para o mercado de trabalho. Porque ele vai ter a parte teórica e a parte prática aqui no restaurante popular. A expectativa de Madison agora são com as novas perspectivas que surgirão. É já saída para mim no empregado já, né? Quem sabe aí nesse mercado que está aí muito aberto.